O carnaval acabou e... O QUE? JÁ ESTAMOS EM MARÇO? O terceiro mês do ano traz novidades interessantes, então seja bem-vindo aos principais lançamentos de março de 2018. Lembrando que aqui só cito os principais. Para ver todos os lançamentos, é só clicar na descrição do vídeo. Para começar o mês, você irá mais uma vez controlar Noctis e seus amigos em busca da salvação do planeta. Na minha opinião, de um dos melhores jogos da franquia Final Fantasy. E ele está de volta em sua edição, o Royal Edition, para Playstation 4 e Xbox One. Contendo todos os pacotes de DLC, novas câmeras, missões, chefes e novidades. Final Fantasy XV também será lançado finalmente para o PC. Então se você deixou esse jogo passar porque você só tem jogo no PC, por favor, veja meu review dele aqui e seja feliz. Você lembra do clássico do Playstation 1, Fury Effect? Ninguém lembra! Pois ele voltou, com o aval da Square Enix desenvolvido pela empresa Sushi e publicado pela Forever Entertainment. Fury Effect Celeron é mais um episódio dessa série. Existe um culto sobre essa franquia desde o lançamento perdido lá do segundo episódio. E as apostas são de que Fury Effect 7 não se saia bem para o Square finalmente produzir o remake do primeiro jogo e um novo capítulo da série. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. A série Devil May Cry da Capcom ganhou uma remasterização digna com os três primeiros jogos. O Hack and Slash conta com a trajetória do caçador de monstruosidades Dante. O jogo foi revolucionário na época pelo conceito de combos e ataques rápidos com um sistema interessante de manejo do controle e jogabilidade. Você jogou o DMC e não gostou? Calma aí, dá uma chance para essa série original, pois o primeiro jogo ainda é considerado um dos melhores. Já o segundo, né? E se você sente falta de uma corridinha de verdade, assim tipo de meter velocidade máxima e não gostou do último Need for Speed, a remasterização de Burnout Paradise vai cair bem em você e pode ser uma excelente pedida. O Paradise passará na fictícia cidade, em um mundo aberto, onde teremos Pegas e Take Downs a todo instante. Dessa vez a 60 FPS. Então se você é fã de velocidade e nunca jogou nada da série ou quiser relembrar, tá aí uma boa pedida. Aconselho muito a jogar Burnout Paradise. Lembrando que esse é o primeiro remaster da EA. Então vamos torcer por ela. Attack on Titan 2 vem na onda do poderosíssimo anime, que tem a terceira temporada esse ano, hein? E complementa a história dos personagens que enfrentaram titãs. No jogo, além do modo história igual ao anime, teremos modo online, co-op, modo de aniquilação, onde quatro jogadores poderão se enfrentar e também desenvolver relacionamentos entre os personagens durante a campanha. O jogo tem melhores gráficos e uma gameplay mais aprimorada. Esperar para ver. Esse também é a vez de Kirby. Aparecerá para o Switch, em Kirby Stars of Lies. Kirby poderá recrutar inimigos ao acertá-los com o Friend Heart, reunindo grupos de quatro personagens. Habilidades de cópia como Sword, Fire, Water, Bum, Cleaning, estão de volta, dado Super Nintendo, cara. E novas habilidades de cópia serão adicionadas ao jogo. Também será possível combinar habilidades com elementos como vento, água, eletricidade, para aumentar o poder de ataque do boneco. É a Nintendo trazendo seus personagens clássicos de volta para o Switch. Depois de muitos e muitos anos sem fazer porra nenhuma, a Rare parece ter alcançado o sucesso novamente com Sea of Thieves. O beta registrou muita, mas muita gente jogando online. Esse com certeza será um exclusivo de peso para a galera do Mil Graus. Você que controla piratas viverá a vida deles online, nos mais longos mares e ilhas do jogo. Caçará tesouros e irá batalhar contra inimigos. É, agora eu acho que vai. Os RPGs estão de volta e Nino Kune 2 prova isso. Depois de muitos atrasos, finalmente promete ser um jogo mais ativo do que seu primeiro lançamento, mas com os gráficos lindos e animados já conhecidos do pessoal da Level 5. O jogo conta a história de Evan, um príncipe que foi expulso do seu reino injustamente e precisa reverter essa situação com a exploração de um vasto mundo aberto e batalhas que contarão com magias e seres elementais, uma espécie de Summons. Os desenvolvedores anunciaram que o jogo promete ter em torno de 40 horas, nem tão longo e nem tão curto para um RPG deste porte. Você se lembra do cara bêbado falando fuck the Oscars no evento Game Awards no final do ano passado? Esse cara é maravilhoso, ele criou o Brothers e agora a Way Out. Way Out é um jogo focado na perspectiva em terceira pessoa, com o propósito dele e a projeção especificadamente para o modo multijogador cooperativo, com o auxílio da tela compartilhada. Sim, você e seu amiguinho vão jogar juntinhos lado a lado. No jogo você irá controlar Leo e Vincent, dois prisioneiros condenados que devem escapar da prisão e ficar fugindo de autoridades. Como a história de ambos é contada simultaneamente, seu progresso pode ser não tão sincronizado, o que pode resultar em um jogador ser capaz de controlar o seu personagem enquanto o outro está assistindo uma cutscene do outro. Mano, isso é muito louco, vai ser incrível, eu tô muito no raio. Finalizando esse mês maluco, temos o lançamento de Far Cry 5, esperado jogo da Ubisoft, agora contando com a trama de uma seita religiosa, onde o pastor de Arautos, Joseph Seed, terá de ser impedido pela resistência, ao transformar a vida das pessoas em um eterno caos, graças ao fim do mundo que ele mesmo ouviu do Senhor Jesus Cristo. E a promessa do Ubisoft também é de adicionar elementos à jogabilidade, e tirar as malditas torrezinhas, tão usadas em Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Prime, isso tudo é muito animador para a série voltar a ser relevante. Além disso, para nós brasileiros a localização está impecável, então, fim do mês, já sabe onde investir a grana. Ufa, pois é, agora sim o ano começou mesmo e nosso dinheiro vai pra vala. Escolha bem o seu jogo e clique na descrição para ver todos os jogos lançados, vai que algum outro te interessa, né? porque eu já tenho os meus aqui separadinhos.